Olá galera, eu sou o Deison, começando mais um vídeo aqui no canal e um vídeozinho rápido de hoje, só pra dar aquela comentada nesse vídeozinho que eu vou deixar aí do lado aí, que é falando do S22 Ultra, que tá aqui na mesa, por R$ 2.999 na Magalú. Será que a Magalúzinha Luiz errou, cara? Porque acabou muito rápido, né? Não demorou uma hora aí que eu comecei a divulgar, né? E eu divulguei pra todo mundo e depois falei, pô, se eu vou fazer um vídeo, né, velho? Só um print não é o suficiente. Gente, e esse precinho aí de R$ 2.999, lembrando que o S22 eu tô vendo nessa caixinha fininha aqui, olha, que você tem que pedir o carregador, até o meu carregadorzinho tá até fechado aqui ainda, pelo site da Samsung, tá? É um belo aparelho, já fiz vídeo dele no canal, vou deixar o link pra vocês aí desse mega vídeo que eu fiz aí, mas só comentar sobre isso aqui. Bom, deixei até salvo o print aqui, olha, já tá aqui, olha, indisponível, né? Muito provavelmente aí eram poucas unidades, né? A gente não sabe quantas unidades são. Não sabe se o pessoal errou, né, ao colocar R$ 2.999, mas é aquela coisa. Vocês lembram que teve preços assim do S20 FE e do Note 20, né? Foi preços de mil e... Um era mil e o outro era R$ 799 ou R$ 700 na Casas Bahia, né? Eles anunciaram que iam fazer uma oferta, fizeram uma mega oferta e depois falaram que foi erro. Mas, caras, esse site, sempre quando eles colocam um produto com preço muito baixo, igual aqui, por exemplo, por que eu divulguei o produto? Porque, caras, é o S22 Ultra, branco, eu acredito que essa cor branca deve ser o que menos vende, tá? Em vista de, putz, velho, o vinho, isso aqui é uma novidade. A gente nunca teve um aparelho da linha S, pelo menos nunca teve a cor vinho, não sei, nos produtos importados, né, pra outros países. Mas a gente nunca teve um vinho, o verde, que ficou bonito pra caramba. Eu acho que preto é o básico, né, o preto todo mundo pega. Mas o vinho, essas cores diferenciadas, eu acho que são aquele tchan, né, aqueles produtos assim que a gente fala, caramba, velho, eu nunca vi um produto desse jeito, né? Então, eu acredito que essa cor ela deve estar vendendo menos, porque, querendo ou não, é um aparelho muito bonito, da cor branca, mas, velho, não tem aquela novidade, né, do vinho ou do verde. Foi igual o Note 10 Plus, né, daqui a pouco eu vou fazer vídeo sobre ele também, né, que tem uma atualização aqui. A cor Aura Glow, caras, Aura Glow, velho, tipo, vende pra caramba. Aí vem uma cor mais básica, né, o branco, vai com certeza vender menos. Então, eu pensei, cara, deve ser isso que eles estão colocando o preço muito baixo. Ou o estagiário errou o preço. E se errou e você comprou, existe chance da Magazine não ser queimar com você. Porque eu sou assim, se eu comprar no site um produto, mesmo com preço top, e eles se recusarem a entregar, cara, eu não compro mais. Então, eu sou assim. E eu acredito que a Magazine Luiza deve entregar pra quem comprou, tá? Eu acredito que não deva ser erro, velho. Deve ser uma promoção, não sei. Porque é um aparelho foda, preço muito abaixo, né? E o pessoal que fica duvidando, né, fala, ah, eu não confio muito. Será que a Magazine Luiza é verdadeira? Porque eles sempre postam aí preço de 6 conto. Galera, meu ROG Phone eu comprei lá, comprei e paguei menos de R$3,500, né? No ROG Phone 5S. Olha o preço. E tá aqui, caras, o produto. O produto zero, novo, acrado, sem BO nenhum, garantia no meu nome, tudo certinho. Então, acho que a Magazine é um site confiável, né? Então, aqui que tava esses R$2,999, cara, eu li o anúncio 10 vezes pra saber, coloquei meu CEP pra saber se entregava, foi o que entregava com 3 dias, acho que 3 dias úteis. Cara, então eu fiz vários testes pra ver, tanto que eu fiz um videozinho mostrando lá o endereço certinho pra mostrar que não era outro site, né? Eu falei, caramba, velho, eu entrei na minha loja também, né, galera? Eu não entrei num link assim que eu não conhecia. Então, eu falei, caramba, velho, não tem como isso ser erro, né? Então, se alguém comprou aí, caras, posta nos comentários aí, né, pra saber se foi certinho, porque a gente, eu sou assim, galera, da mesma forma como eu divulgo o link dos parceiros aí do canal, se eles, por acaso, alguém comprou e eles não entregarem, qualquer coisa do tipo, posta aí que a gente vai fazer vídeo também criticando, né? Mas eu espero que quem comprou receba, viu, galera? Espero que quem comprou ele possa receber, porque pagar 3K no S22 Ultra, mesmo que seja cor branca, né? Eu, particularmente, prefiro sempre os coloridos, mas é um preço, assim, muito foda. Bom, o vídeo de hoje era só pra falar isso mesmo pra vocês aí, tá? E ficar atento aí a novas ofertas, cara, porque o S22 é meu aparelho principal hoje, né? Às vezes eu uso outro aqui do canal, como vai ter vídeo falando aí, às vezes eu preciso usar, mas de qualquer forma, o S22 é uma máquina, né? O único ponto negativo desse aparelho, ele quer não ter entrada pra cartão de memória, né? Ou você não ter aqui a versão de 512, mas de resto é uma máquina completaça, tá bom? O vídeo de hoje é esse aí, se tiver oferta rolando aí, eu deixo na descrição. E valeu, galera! E valeu, galera!